Essa cirurgia é talvez a mais avançada que nós fazemos hoje. Nós estamos falando da abdominoplastia com invasão mínima, ou seja, sem a necessidade de cicatriz de abdominoplastia. Isso se tornou uma realidade depois que a gente juntou as tecnologias de lipospiração, de retração de pele como argoplasma, de aumento de força muscular que é o EGRAFT, tudo isso junto com a videocirurgia de fechamento da musculatura, fechamento da diástase. Isso mesmo, nós fazemos esse fechamento utilizando pequenas pinças que usam os mesmos buracos da lipospiração e vai lá em cima fechando toda a musculatura, trazendo a cintura da mamãe de volta, trazendo aquele abdômen mais definido e tudo mais. Porém, essa cirurgia não é para todo mundo e ela tem duas principais indicações. A primeira é aquela paciente que tem quase nenhuma sobra de pele, mas mesmo assim tem um pouquinho a mais de sobra do que seria ideal para uma lipospiração. Ou então aquela paciente que não tem nenhuma sobra de pele, a lipospiração vai ficar linda, mas tem uma diástase que está estragando a cintura dela, está deixando ela super quadrada com uma pochetezinha. Perfeito! A gente faz a lipospiração, esfiltra a gordura dentro da musculatura para deixar a musculatura mais definida e aí deixa o abdômen o mais chapado possível tratando essa aplicatura. Agora, a segunda indicação que nós temos é a paciente que tem muita sobra de pele, que era para fazer a abdomoplastia, mas que não vai fazer a abdomoplastia por nada. Não é uma opção para ela. Ela prefere não operar do que ficar com a cicatriz de aneloplastia. Se você sentir que esse é o seu caso, então é uma boa cirurgia para você, porque embora ela não vai te dar 100% do resultado que você poderia ter, ela vai melhorar para caramba o abdômen que você tem hoje e sem a necessidade de cicatrizes. Então, ela trouxe um novo universo de cirurgias para muitos pacientes que antes não pensavam na possibilidade cirúrgica. Você gostaria de saber mais sobre a cirurgia minimamente invasiva, a Mila? Comenta aqui embaixo!